Depois de um acidente na BR-381, segundo as informações, a vítima estava em uma moto e possivelmente, possivelmente, bateu em um animal na pista. Marcos Lessa chega com detalhes. Ô Marcos, se ficar confirmado isso, animal na pista é um problema sério, né Marcos? É um perigo, né Nico? Olha só, segundo a Polícia Rodoviária Federal, Oséias Leôncio Ferreira, de 32 anos, ele conduzia a motocicleta dele pela BR-381 no sentido governador Valadares, quando, ao fazer uma curva na altura do quilômetro 197, ele perdeu o controle da direção e caiu. Oséias sofreu vários ferimentos pelo corpo, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Há suspeita, Nico, que ele teria se encolidido com um animal solto na pista, isso porque pelos de um animal foi encontrado na carenagem da motocicleta dele. Equipes do SAMU compareceram ao local do acidente e constataram o óbito. O corpo de Oséias foi levado para o IML de governador Valadares. Nico, eu volto com você. É, Marcos, que tristeza, né? Que tristeza, né? É, e animal na pista não tem como evitar não, tem como dar mais à noite, né Lamonê? Farol, quando a pessoa aplica o farol alto, já está em cima do animal. Olha lá a escuridão, ó, olha. Ô, Marcos, você continuou comigo aqui, meu amigo? E aí, meu amigo? E aí, meu amigo?